A casa é sua, segundas intenções. Maravilha, o período pós-parto é marcado por alterações físicas e mentais. Os hormônios femininos ainda estão confusos e o corpo, aos poucos, vai tentando se recuperar das grandes mudanças pelas quais passou ao longo da gestação. Já é um quadro que deixa a gente... Já sai ali daquela rotina, né? É, já é uma coisa que já tem... Atenção, calma. É verdade. A rotina, Totó, e as prioridades também mudam. A mamãe só pensa em cuidar do bebê, enquanto que o parceiro deseja retornar à vida sexual o quanto antes. O que fazer diante desse impasse? Como que a gente retorna à rotina sexual da vida de antes da chegada desse bebê? É o que a gente vai descobrir agora com a nossa entrevistada do dia, a Tatiana Bortoli. Desculpa, me corrija se eu errei. Tatiana Bortoli, ela que é enfermeira obstetra e pediátrica, também consultora materno-infantil e amamentação. Bom dia, Xará. Seja muito bem-vinda. Falando desse assunto, assim, extremamente importante pra nós mulheres, infelizmente nós somos muito cobradas mesmo, isso a gente se cobra, a sociedade acaba nos cobrando, né? A gente coloca isso na nossa cabeça, mas estou muito lisonjeada e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, você sempre muito bem-vinda aqui no programa, viu? Vamos começar esse bate-papo questionando o seguinte, Tati, por que o apetite sexual, ele diminui depois do parto pra essa mulher? O que não ocorre com o homem, né? Afinal de contas, quem deu à luz foi a mulher. Por que que isso ocorre? Então, a mulher, ela passou ali nove meses também com os hormônios dela, bastante ali, a flor da pele, às vezes chora, não chora. Então, nós temos os hormônios na gestação, que é a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios ali responsáveis, principalmente um dos mais, nós temos outros, mas são os mais primordiais ali. Depois da retirada da placenta, esses hormônios diminuem e eu tenho o aumento da prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. Esse desequilíbrio hormonal, essa queda da progesterona, desencadeia a diminuição da libido e a mamãe perde totalmente a diminuição da libido e a lubrificação vaginal. É quase que automático, quase que o machado que vira. É quase que automático, sim. Fora ali todos os aspectos físicos e psicológicos que ela tá passando naquele momento. Uhum, toda a cobrança com o bebê, né? Certo. Eu tô com duas Tati aqui no estúdio. Ô, Tatiana, então quer dizer que a mulher deixa de sentir prazer sexual ou ela sente prazer sexual? Então, é difícil você sentir prazer sexual após o nascimento de um bebê. Você acabou de ter um bebê, muitas vezes nós não sabemos como foi esse parto, às vezes foi um parto traumático, eu tô com uma incisão cirúrgica, eu tô sentindo dor no local. A mulher, ela tá se descobrindo como mãe, ela era uma mulher. Enquanto isso, o bebezinho tava na barriguinha, ela conseguia dormir, ela conseguia descansar, ela conseguia comer uma comidinha quente, ela conseguia ver a vida dela. A partir do nascimento, que ela chega em casa, opa, cheguei. Tô com um bebê, o bebê tá chorando, é 24 horas que você tem que demandar ali do seu tempo pra aquele bebê. Então, é difícil ela pensar nela como mulher. Ele está pensando nela naquele momento como mãe. É onde, muitas vezes, o maridão fica de lado. Esse é um dos fatores que interferem na sexualidade feminina, depois que o bebê nasce? Tati do céu, tem tantos fatores. Nós temos os fatores, como eu já falei, hormonal, que é assim, extremamente importante. A mulher tá passando pelo blues perperal, que também é esse desequilíbrio hormonal, que pode acontecer ali os primeiros 15 dias. Mas nós temos fatores, assim, psicológicos muito grandes mesmo, sabe? A mulher físico, ela tá cortada, muitas vezes ela tá querendo amamentar, ela tá passando pela apojadura, que é a descida do leite. Os seios ficam enormes, ficam duros. A mulher pode apresentar dor no corpo, ter febre. Muitas vezes o bebê tá na pega errada ou tem uma fissura. A mulher tá sangrando. Então, a mulher não consegue sentir vontade de ter relação sexual. Então, são muitos fatores. Nós temos aquela mulher que tá fragilizada. Ela tá se descobrindo como mãe. Ela não consegue se ver ali como uma mulher. Fora a lubrificação vaginal que diminui. Eu tenho um ressecamento naquela vagina daquela mulher. E quando ela for ter o ato sexual... Vai ser dolorida. Vai ser dolorido. Ela vai sentir dor. Então, é muito importante a gente se atentar pra isso. Ter uma rede de apoio. É primordial. Só que, Tati, você tá descrevendo um cenário da mulher que acabou de chegar em casa com o bebê. Nesse primeiro momento, tudo isso é uma enxurrada mesmo. Vem tudo de uma vez. À medida que as semanas vão passando, isso vai se aliviando. E é recomendável que a mulher volte a ter vida sexual a partir de um determinado tempo? Então, os médicos recomendam a maioria após 40 dias. 40 dias após o pós-parto, você pode ter relação sexual. Porém, minha amiga, quem com 40 dias consegue ter relação sexual? É que o marido fica contando os dias, né? Esse que é o problema. Ele conta os dias. Mas o que acontece, muitas vezes, é que aquela mulher não tá preparada. Muitas vezes, ela passou os 40 dias, ela até fala, meu Deus, vou ter que fazer algo. Mas ela não tá preparada. Ela vai fazer algo pra satisfazer o marido dela. Porque o bebê ainda demanda muito. Nós temos a extra de gestação, o bebê tá passando. O bebê tá com cólica, que é normal até os 3 meses. Então, muitas vezes, aquela mulher tá com uma restrição de sono muito grande. Ela não tem vontade. Ela não tem apetite sexual. Uma carga emocional, mental. Muito demais. Tanto que muitas mulheres podem ter depressão pós-parto. Porque o desequilíbrio da maternidade é muito grande. Então, isso, Tati. Esses fatores interferem. Por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos e outra de 5. Até hoje, a minha sexualidade acaba sendo interferida. Porque as crianças estão sempre ali. Lógico que eu não tenho os fatores emocionais que eu tinha no meu pós-parto. Mas depois que você tem filho, a sua vida sexual muda. Certo. Mas tem, assim, como se preparar, Tati, disso pra antes, já durante a gestação, pra quando chegar nesse momento, ter o corpo preparado pra reiniciar a vida sexual? Então, o importante, muito, eu acho que em qualquer data que a gente está, em qualquer, se é no pós-parto, em qualquer fase da nossa vida, eu acho que a gente tem que ter diálogo entre o parceiro. Isso a gente conversando desde a gestação, essa mulher mostrando, esse parceiro estando do lado. Porque a mulher, ela não é automática. Ela simplesmente não é, vamos fazer, pronto, acabou. Não, ela tem que ter todo um cenário pra acontecer algo com a mulher. Então, eu acho que esse marido, ele tem que mostrar pra essa mãe que está ali, que ela também é uma mulher, que ela está fazendo de tudo. A mulher precisa ser elogiada, a mulher precisa ser amada, a mulher tem que entregar uma rosa pra ela, a mulher precisa de um bombom. A mulher é diferente do homem, né? Então, essa mulher, ela precisa se sentir amada. Estimulada também. Estimulada, né? Então, amor, vamos sair, vamos deixar hoje o bebê com alguém. Sogra, a mãe, a rede de apoio. A rede de apoio é primordial. E é muito importante, se essa mulher se preparar, ah, eu quero ter a minha relação sexual. Importantíssimo ela procurar o médico dela, a gente já começar os métodos contraceptivos. Hoje em dia existem bastantes. A mulher que amamenta também precisa estar tomando. Na verdade, é pílula base de progesterona. Mas nós temos outros métodos. Nós temos o Implanon, temos o Dio, temos a ingestão trimestral. Atividade física é muito importante pra essa mulher. A gente sabe que exercícios físicos ajudam bastante nos hormônios, nessa ajuda. Então, e o diálogo? Só uma perguntinha que você me falou aqui sobre esses métodos contraceptivos. Existia, antigamente, falava-se que enquanto a mulher estava amamentando, ela não ia gerar filho. Isso é verdade mesmo? O que acontece? Antigamente a gente falava, a mulher que está amamentando em livre demanda, ela pode estar ficando sem tomar o anticoncepcional. Mas hoje em dia é muito difícil você não oferecer uma chupeta, você não oferecer uma mamadeira, você não oferecer uma chuquinha. E a partir desse momento onde eu ofereço qualquer um desses bicos artificiais, eu já não estou fazendo uma livre demanda. Eu já tenho ali um bebê que já não está no meu seio com aquela... Ele precisa estar no meu seio. E se eu dou uma chupeta pra ele, pra vocês entenderem, muitas vezes ele não vai acordar pra mamar. Ele vai ali ficar, então eu vou ter mais tempo. Consequentemente, ali eu já tenho um desequilíbrio ali no meu corpo. Então, hoje em dia, mesmo a mulher que amamenta, ela precisa sim estar tomando anticoncepcional ou outro método. Tati, antes da gente ir pra última pergunta, me surgiu uma dúvida aqui. Você falou da rede de apoio, que é tão falada, tão comentada. As pessoas precisam, sim, se colocar em uma rede de apoio, mas em momentos de pandemia. Eu tive o conhecimento de muitas gestantes que não tiveram o apoio de suas mães, sogras, irmãs, porque moram em cidades diferentes, não quiseram receber essas pessoas no momento da gestação, do pós-parto, justamente por conta do coronavírus. E aí, como é que tem sido esse momento pra essas mulheres? O que tem chegado pra você, as mulheres que você atende? Infelizmente, Tati, a pandemia veio pra dar uma desestruturada em todo mundo. Isso não é diferente com essas mulheres. Eu pego muita mãe no pós-parto, chorosa, a gente vê um desequilíbrio muito grande, e ela sozinha mesmo, né? Muitas vezes o marido tem que voltar a trabalhar, porque, infelizmente, hoje em dia ele não tem a licença, né? Igual a mulher. Então, é uma mulher que fica muitas vezes sozinha. E isso tem aumentado o risco de depressão pós-parto, né? Essa falta de ajuda. A maternidade é solitária? Sim. Muitas vezes é solitária. Essa rede de apoio muitas vezes falta. Nós temos muitos julgamentos. Nós somos muito julgadas pela sociedade e essa mulher se cobra diariamente. Então, essa mulher, pra ela se sentir bem, ela precisa ser vista como mulher. Ela precisa ser enxergada. Muitas vezes ela tá sozinha, né? O marido ali, muitas vezes ele tá... E o que que muitas vezes nós mães se cobramos? Isso aconteceu comigo. Ai, meu marido tem que trabalhar no outro dia, então eu vou aqui fazer a minha parte. Mas a gente não pode jogar a responsabilidade só em cima da gente. Nós precisamos pedir ajuda. Faz a diferença. Cama compartilhada com o bebê. Como é que faz isso? Ou o quarto compartilhado com o bebê, né? O certo é desde o princípio colocar o bebê em um quarto dele. Como é que é isso? Então, isso... Babá eletrônica. É babá eletrônica. É um dilema, né? Que muitas vezes a gente encontra. A sociedade brasileira de pediatria não recomenda cama compartilhada. Porém, é um dilema que as mães ficam. Nossa, o que fazer? O que eu sempre falo. Você tem que escolher o que você acha melhor pra sua família. Tá? Se você quer fazer, ok. Só que na hora do ato sexual, essa criança não pode estar lá. Uma porque vai acabar ali atrapalhando e outra você pode machucar a criança, né? Nós temos um risco muito grande que eles falam. Risco de morte súbita do bebê, né? Até um ano de vida, quando a gente faz cama compartilhada. Então, se a gente ali quiser fazer, então a gente precisa evitar bebida alcoólica, né? Precisa estar bem pra estar com aquele bebê. Às vezes, colocar um bercinho do ladinho, deixar o bebê ali, já dá mais uma segurança, né? Mas na hora da relação sexual, vamos deixar o bebezinho com a mamãe, com a sogrinha, ou até mesmo no quarto com a babá, pra gente ter um relaxamento. Senão a gente não vai conseguir. Não vai dar certo, não, né? Não vai. Não vai dar certo. Tati, obrigada, viu? Foi um prazer falar contigo. Sua primeira vez aqui numa casa sua, pelo menos comigo, falando com você. Espero que você volte mais vezes, foi um prazer, viu? E, por favor, os seus contatos, os seus canais. Eu sigo no Instagram várias dicas. Falei pra você, nem sou mãe, mas acompanho, porque tem muita dica lá. Beleza. Passa pra gente, por favor, os seus contatos. Bom, quero agradecer primeiro o convite. Muito desonjada. Por a gente estar falando esse assunto, assim, extremamente importante. Bom, eu tenho o Instagram, como você já falou. É Bortoli Tatiana. Lá eu posto muitas coisas de maternidades, porque nasci pra ajudar as mamães. Faz muita falta. E a gente precisa de um apoio. Apoio de profissionais, apoio da família. A gente precisa ajudar essas mamães que estão aí nessas fases. É verdade. Tati, obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente volta daqui a pouquinho com A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Tudo em TVC.